Um suspeito é preso em um carro furtado. Agora, o Fidel, o dono, olha que maluquice, olha como é rápido. O dono do carro, Fidel Varenga, não tinha nem ideia que o carro dele tinha sido levado. Não tinha nem ideia, quando descobriu, ficou bastante emocionado, agradeceu muito aos policiais. Nós vamos ver aí como é que foi feita essa abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Em cima já da ponte Ayrton Senna, que fica na divisa ali entre Paraná e Mato Grosso do Sul, ali na região de Guaíra. Esse caminhão pequeno aí, uma F4000, passou pelo posto da PRF em Guaíra e seguiu viagem e não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Aí a polícia foi atrás, conseguiu abordar o caminhão em cima da ponte Ayrton Senna, mandou o cara sair ali do caminhão, pediu para onde ele levaria. Ele disse que levaria até o Paraguai e que receberia mil reais pelo veículo. Logo depois, o mesmo policial que fez essa abordagem que nós estamos vendo agora, ligou para o dono do veículo e perguntou, o senhor tem um veículo como esse, com essas características, se identificou como policial? Sim, sim, eu tenho, o meu caminhão está parado em frente ao meu estabelecimento, eu estou em casa nesse momento. Aí o policial disse, bom, sinto lhe informar que sua caminhonete foi roubada, mas a boa notícia é que nós recuperamos ela aqui na ponte Ayrton Senna. O homem se emocionou, agradeceu ao policial pela atitude, por ter recuperado a caminhonete, que era o ganha-pão dele. É o ganha-pão dele, né, Riva? Rapaz, é o ganha-pão dele, nem percebe, não dá tempo, às vezes está fazendo uma entrega, está lá dentro entregando, o bandido vem, em 30 segundos leva um veículo. 30 segundos acaba levando tudo. É muito rápido, eles são muito ágeis. E aí, lá na região, então, de fronteira e de divisa, eles passam para o outro lado, quem é que pega? É recarimba, muda chassi, vira um Pokémon, volta para o Brasil, ninguém nem sabe, ninguém nem viu, até com um documento novo volta. É isso que acontece. É por isso que muito carro que é roubado, que é furtado, é levado para a região da fronteira. Obrigado, Fidel. Obrigado, Fidel.